É porque nós fomos convidados para ser embaixador de uma ONG, da ONG Adote Guaravirinha. Ela foi resgatada uma semana, né? Mais uma semana. Eu vou tentar enganar a galera lá, porque ninguém consegue dizer quem é quem, eu acho. 1, 2, 3 e... A suspensão... Ah, não? Ah, mas não dá, gente, a gente vai rir. Começou mais um vídeo aqui no canal, gente, um sabadão. E eu e Gabriel acordamos cedo e nós estamos indo voluntariamente, porque nós fomos convidados para ser embaixador de uma ONG, da ONG Adote Guaravirinha, aqui da nossa cidade. Que a gente conhece. Eu vou deixar o Instagram aqui para vocês, entrem lá. Que é muito legal, gente, eles estão fazendo umas ações muito legais na cidade. É muito legal andar pela cidade e ver vários, tem aqueles conezinhos de potinho de ração, sabe? Pela cidade inteira espalhado e os cachorrinhos de rua, né? Estão sempre lá comendo, sempre tem comida, tem água. Eles fazem vários resgates, eles têm sempre cachorro para adotar, ele precisa de um lar. Então, se você é da região, quer um cachorrinho, cara, incrível para você, um companheiro. Dá uma olhada lá no Instagram deles, eles têm o link sempre com os cachorrinhos disponíveis. A gente não vê, olha... Eles aceitam ajuda com ração, eles vendem caneca para ajudar, né? A comprar, fazer... Tudo isso é sem fins lucrativos, né? Só para realmente ajudar a causa animal ali. E assim que a gente mudar de casa, a gente pôr uma casa grande, a gente quer adotar para ter um irmãozinho para a Lula. E, cara, ter espaço, né? Porque lá na porta também não tem como agora. Mas, cara, se você tem oportunidade, tem espaço, tem amor, sério, vai lá, adota. Se você é da região, né? Adota e fala, olha, eu vi que é a Bébreia pela Amanda, eu estou afim de um novo morador na nossa casa. E, cara, eu acho sensacional isso aí. E fora, assim, as informações que eles dão em relação a... Tem coisas que a gente nem faz ideia, né? Ah, é recolher vidros, recolher reciclável. Eles conseguem reverter isso, né? Em forma de dinheiro, enfim, para ração, enfim. Para ajudar mesmo os cachorrinhos do lar. Eles têm lar temporário. Enfim, a gente está falando demais aqui. A gente está indo lá agora. Porque está rolando uma ação muito bacana aqui na cidade. Eles pegaram alguns influencers e alguns empresários aqui da região. Para fazer um editorial super legal. Esse meio moda. Meio moda não. Super moda. Fashionista pra caramba com os cachorrinhos que estão para adoção. Meio que juntando as ongues aqui da região. E vai ser muito, muito, muito legal. Quero mostrar para vocês um pouco. A gente vai fotografar com o Flore. A gente vai fotografar. Ai, gente, é a coisa mais fofa. Ele pareceu um vovozinho. Eu sempre falei para o Gabriel, eu quero um cachorro com cara de vovô. E, enfim. Segue aí o Day com a gente. Vocês vão ver as meninas neste vídeo de hoje, tá? Não se preocupe. Não terão... Elas estão cá de dia hoje. Um bocadinho. Hoje não vai ter só cachorros aqui. Elas vão aparecer mais tarde também. Chegamos aqui. O local está cheio de casa. Está cheio, gente. Vai ter uma galerinha do Senai aí também. De moda. Olha ali, gente. Que legal. Que massa. Olha ali o morum. Caramelo padrão. Caramelão, né? Esse é grande. Que lindo. Olha só, galera. A gente está rolando maquiagem ali. Maquiagem, cabelo. Daí vai ter pink, vai ter fundo amarelo. Nossa, vai ser laranja. Esse aqui é o modelo da vez. Agora vai fotografar com a pink. Olha só. Aqui é o estúdio. Está rolando as coisas. Olha ali que amor. Vou mostrar um spoilerzinho aqui. Olha isso, gente. Que amor. Mais um cenário. Tem um cafezão. Oi, você é o Flore? Tudo bem? Oi, tudo bom? Oi, meu Deus. Que fofo que você é, meu Deus. Ai, amor. Pelo duro. Que fofo. Você é. Pelo diálogo. Ai, que amor. Você é muito lindo. E o resto, quem? Tenta a flor. Tenta a flor. Tinho. Ah. Dá pra ele. Dá, amor. Tenta de novo, cara. Tu levantou. Ai, ele sentou e tu não deu. Ai, minha filha. Se aparecer esse aqui, ano que vem a gente levá-lo. E agora não tem casa ainda. Temos só apartamento. Olha o patinho. Olha o patinho. Olha o patinho. Olha o patinho. Posso dar esse aqui pra ela? Hummm. Gente, essa aqui é a penha. Ela foi resgatada uma semana, né? Mais uma semana. Foi abandonada num mato, gente. Um bebezinho desse. Olha que coisa mais linda. Olha essa patinha. E ela tá disponível pra adoção, né? Sim. É só entrar em contato com a Dott? A Dott. A Dott Maramerim. Olha isso. Meu Deus do céu, que bebezinho. Olha isso, gente. A patinha dela branca. A patinha de trás também é branca. Ai, olha isso. Como que alguém tem coragem de abandonar um nenenzinho desse? O... Não é penha o nome dela. Porque ela foi achada na praia de penha. Olha isso, que a gente acabou de ganhar. A Lulinha. A Lulinha. A vovó, ela falou. Isso é pra ti, né? Que a gente... Ah, a Lulinha é filhote. Que legal. Olha ali, ó. Gente, que amor. Toma franguinho. Jato flexível. Ai, obrigada, gente. Olha que lindo. Olha a Lulinha. Olha esse toquinho, gente. Olha esse toquinho de cachorro. Olha só, tá rolando um novo cenário aqui com a Karen. Outro influenciador aqui de Jaraguá. Com o caramelo padrão fofo demais. Gente, que coisa mais linda. Gente, esse cachorrinho, ele foi cruzado com os irmãos, sabe? Os pais dele são irmãos. Aí ele nasceu com um probleminha na perna. Mas ele anda normal e tá pra adoção também. Mas é mais lindo. Olha só. A gente fez uma make diferentona aqui. Porque é estilo editorial mesmo. Então aí ficou um olho como se fosse de boneca. Fica diferente. Cara, que massa. Agora a vez do China, do Stanley, nosso amigo, vai fazer com o cachorrinho aí. Com as barris de chope do Stanley. Que massa. Estamos indo pra casa agora. E, gente, foi muito legal. Principalmente porque a gente conversou lá com as pessoas que cuidam das ondas, né? E a gente entendeu como é que funciona. O que eles precisam agora muito. São pessoas voluntárias pra disponibilizar um lar temporário. Pra eles que possam resgatar mais cachorros. Porque às vezes eles têm que dizer não. Pensa, resgata um cachorro em uma situação precisa de um lar e não tem ninguém. Então eles têm que dizer não e o cachorro vinho fica lá. E precisam também de ajuda financeira. O que ela me falou? Que eles arrecadam também tampinhas. De garrafa pet. Aquelas tampinhas de produto de limpeza. E eles conseguem vender, trocar por ração também. Então, às vezes você não consegue dar um lar, mas assim, ajudar dessa forma ajuda. Qualquer ajuda é muito bem-vinda pra... É uma causa muito linda. Vocês não tem noção dos cachorrinhos que tinham lá. Tinham cachorros que sofreram maus tratos, sabe? Com medo. O cachorrinho que a gente tirou foto, o Floriano, tinha medo de moto. A gente tava tirando uma moto, ele queria morder, assim. Ele tava nervoso porque ele não queria naquela moto. Então a gente não... A gente não sabe, né, as histórias que os cachorros passam. Os traumas, né? A gente bolou essa foto, o pessoal lá, a produção, bolou essa foto com a moto. Era com ele, mas aí chegou na hora... A gente fez com a Penha, que era muito fofa também. Filhotinha. Filhotinha abandonada no meio do mato, assim. Ai, gente, sério, muita história assim, sabe? Enfim. A gente tá bem feliz porque... Principalmente chegar lá e ver que todo mundo que tava lá tinha uma galera. Todos os voluntários, sabe? Tanto produção de moda, maquiagem, cabelo. Uma equipe mesmo, sabe? Como se fosse um trabalho profissional de editorial, um dia de fotos. Assim, muito legal o fotógrafo. Todo, né, todo o ambiente lá, enfim. Então, foi muito legal, assim, todo mundo se unir pra essa causa. E as fotos vão ficar muito legais. E assim, é pra repercutir mesmo. E, enfim, estamos indo pra casa lá ver nossas menininhas. Hoje é aniversário do meu afiliado, do Matheus. E aí, eu encomendei um bolinho pra ele. Um salgadinho. A gente vai lá buscar agora. Naruteiro, Naruteiro. Hã? Naruteiro. Naruteiro. O Matheus ama Naruto. Ele é a Gabi, né? Irmã dele. Acho que todo mundo dessa geração agora gosta de Naruto. Todo mundo, eu não tô entendendo. E vocês. Enfim, vou lá buscar os salgadinhos agora. O bolo. E aí, mais tarde, a gente vai cantar parabéns. E o Sodor das minhas gordinhas voltando pra elas agora, que estão com a minha irmã. Gente, a gente parou aqui pra almoçar e eu confesso que eu tô com um pouco de vergonha nessa maquiagem. Que ela é muito artística, então eu tô aqui de óculos e não vou tirar. A gente vai almoçar rapidão e já vamos voltar pra aqui. Tá anima em homenagem de menina. É. A Gabi e o Matheus. Seu aniversário, que bom. Meu filhado da Tia Tia. Faz um chute de aniversário. É eu. Olha só a logística. Pra ir pra casa. Parece que, sabe que é de hospital, assim, que precário. 45 pessoas. Eu tô cheia de coisa aqui também. O papai tá trazendo que elas não cabem mais nos ninhos, aí é assim. Transporta com tudo. Quem que tá chorando lá no quarto, Mookie? Quem que tá chorando? Gente, tirei pelo menos a parte aqui de baixo, que pelo menos não ficou parecendo um anime. Oh, amor. Eu me quero meu colo. Esses pais, né, filha? E você? Elas dormiram um sonão agora à tarde. Um sonão. Umas duas horas dormiram. Né mesmo? É mesmo, filha? E a gente vai, daqui a pouco, cantar parabéns pro Pimo, né? Primo, Matheus. Gente, olha só que colocaram o suspensório delas. A Fizio, Ana, colocou esse... É tipo um elástico, assim, tensorzinho. Que é pra ajudar na posturinha delas quando elas estiverem sentadas. E aí fica uma semana. Não sai mesmo no banho. Aí depois tira e ela vai colocar outro. Gente, olha o tamanho lá. Tá um bolo, tá ligado? A Lili que ele... A minha irmã deu esses laços pra elas gigantes. E aí, o que eu vou fazer? A gente vai descer lá que meu afilhado tá de aniversário. A gente vai cantar parabéns pra ele. E aí, essa aqui, é óbvio que é a Serena, né? É óbvio. E aí eu coloquei o lacinho que a minha irmã fez personalizado da Laura. E eu vou tentar enganar a galera lá. Porque ninguém consegue dizer quem é quem. Eu acho. Aí eu vou pôr o da Laura na Serena, o da Laura. E vamos ver o que eles vão falar. Ai, a Laurinha, não sei o que aí. Vocês acham que vão te confundir, filha? Claro que vão, bem-vinda. Fica segurando. Ela não para de segurar o pezinho. Olha ali, cadê a mãe. Que beleza, cara. Coloquei All Star nelas pela primeira vez. Cuidado ali. As faixinhas estão aqui. A gente vai dar uma mini voltinha na rua. Porque a minha irmã deu uma saídinha. Daqui a pouco, quando ela chegar, ela vai avisar a gente que ela chegou. Enquanto isso, eu vou dar uma andadinha aí com as pequenininhas. E se quer sair com bebês. O que aconteceu com o teu tênis, filha? O que aconteceu, mamãe? Você deixou cair. É assim. Ali, ó. Não tem nem para levantar. Nada a ver, gente. Não se lasca essa mão. Né, filha? É só que a Tia Paty que deu. E a Tia Paty nunca viu a gente assim. E será que o povo... Deixa ligado. Deixa ligar a galera. Que isso. Que isso, meu irmão. Que isso. Que isso. Chegamos. Eeeeee. É o lasso que a Tia Paty deu. Ih, como até... Tadinha, ela tá toda deitada. Não tá sentada, brincada. Ai, que gostosa. Não dá pra... Vou cantar para a beijo, pinho? Vamos, vamos. Ai, meu Deus. Tira, tá aí, tira. Tira. A gente fez de propósito para ver quanto tempo ia demorar. Deu um minuto e pouquinho. O que que aconteceu, filha? Ela tocou assim. Ah, a vovó não descobriu ainda. Para ver quanto tempo ia demorar. Amor, tudo eu devia ter falado. Que legal. Ai, que delícia, cafezão. Mini donuts. Para a Laura e para o Serena. Mini donuts. Quem tá de parabéns? Eeeeee. Doze anos, né, Matheus? Meu Deus, ele era tão pequenininho assim ontem. Que legal. O cordão. É do Chayne. Filha, que linda a blusa que a Tia Paula tá, né? Filha. Ai, que blusa linda da Lamandine. É sim. É sim. Vou te pegar, menina. Vou te pegar. Desapego. O menino. Vê a tina. Pegar o menino. Eu vou pegar o menino. Viu como ela já sabe quando começa, ela? Você sabe. Eu vou pegar. Chegaram cheio de roupa, agora estão indo embora pela dona. Só de ir embora. Não, 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 não. Arrubar. Quem é quem, gente? Quem é quem, pessoal? Ai, ai, ai. Essa tá difícil. Elas são muito parecidas. Olha quem chegou. Também tem espaço pra você, Lola. Ai, que coisa mais linda. Nossa mini golden doodle. É beijinho, papai. É beijinho. Hum, tá bom. Deu, deu, deu. Que coisa mais linda. Olha lá as maninhas brincando. Estão lendo livrinha. Estão lendo livrinha. A Lola. A Lola é muito delicadinha. Ah! Que zoique as duas. Quem que vai tomar um banho com o papai? Quem? É você, Laurinha. Amor, que delícia, mãe. Que felicidade, mamãe. A Laurinha tomando banho de suspensório, né, filha? Oh, meu Deus, que pecado, mamãe. Quem tomou banhozinho do papai? Você tomou... Ai, mãezinha, eu tô soninho. Vamos, vamos. A Lola, tu acha bem de boa, né, filha? Fica aí. E aqui a outra tá com o neném. Papai, aliás. Soninho, soninho. Gente, tirei minha maquiagem já. Peguei um vinho rosé que as meninas dormiram. Elas estavam sem... Vocês viram, elas tomaram banho já chatinha, sabe? Esfregando o olho. Foi o tempo, assim, que eu pôr a roupa, passar os... Né, tudo que tinha que passar e tal. Botar o mamãzinho e elas capotaram. Então esse vídeo já tá gigante. Vou finalizar por aqui. Amanhã eu vou vlogar de novo. Porque vai ser um dia difícil pra nós. E vocês vão saber se é amanhã porque... Então se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.